Não, não, putz, eu vou ler mais Se eu botar aqui, ó, igreja Eu vou achar Eu vou achar, rapidinho Você tem tempo? Tenho, faz uma pergunta aí, então Por que que você é contra o feminismo? Do nada, só você Essa aqui é muito boa, é muito coleta Mas a gente precisaria de mais tempo, então tchau Não, mas é porque assim, ó Temos tempo, deixa eu ver Quantos tempo a gente tem? Tem, pode ir, pode ir Tá comigo, oxe Quando a galera chegar aí a gente sai Não, basicamente, por que que eu não Sou uma feminista, vou dizer assim, tá Porque o feminismo, mais ou menos, ele tem Tipo, ele teve três ondas do feminismo Tem aquele livro da Ana Campagnolo, ela é Bolsonarista e tal, mas na parte do feminismo Ela fala coisas boas e relevantes, que é Feminismo, perversão e subversão Lá ela explica essas três ondas do feminismo E o feminismo, ele tá muito atrelado Com pauta identitária Tipo, esquerdista, assim mesmo, não tem como Você ser feminista e, consequentemente Não defender O fim dessa estrutura Que a gente tem hoje em dia, que é o fim do Estado, diremos assim, do jeito que é hoje em dia Né? E aí Sem falar também das coisas da parte Tipo, pô, eu acredito que não Você não precisa ser parte de um grupo Pra você defender coisas Eu defendo o direito das mulheres E eu não preciso ser feminista Porque elas tem meio que cartilhas Aí as meninas falam, ah não, não E também é aquela ideia de que Pô, a feminista se enxerga melhor que o homem Eu conheço, todas as minhas amigas Do colegas que são feministas São todas meninas ressentidas com homens Né, Vicky? São todas mulheres que, tipo assim, pô Teve um relacionamento tóxico, abusivo Não foi legal Consequentemente odeio homens E vou falar mal deles, entendeu? Feministas hoje em dia, cara Elas ouvem, tipo Eu sei que aqui, tal É um podcast que tem rap, trap, funk e tal Só que assim Eu sou contra aqueles fãs que, tipo Fala, sei lá Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, sua piranha Sua, né Sua Enfim, é que eu queria lembrar agora Teve um Que inclusive a Maísa postou Deixa eu ver se eu encontro essa música É... Não sei Que, tipo, essas meninas que se dizem feministas Às vezes ficam dançando esse tipo de coisa Que objetifica a mulher Ah, tá Assim Enfim, é hipotenusa É, fica falando Vamos acabar com o patriarcado Mas eu tô rebolando pra música Que fala Senta aqui Na minha tã Vem pro chefe Vem pro chefe É Eu não sei As músicas que eu não ouço Essas porcarias Quem é seu dono? Tô sabendo bastante, né Olha, tá Vamos levar pra igreja, Vicky? Então Tipo assim É isso que os caras querem Pô, os caras Eu tenho uns caras no meu Instagram Nanda Para de criticar elas Que elas vão parar de, né Dar pra gente Porque é real Soltaram isso? Soltaram isso Caraca Porque eu fico Me metendo louco Para de falar mal dela Minha menininha É, os homens amam o feminismo Pô, porque aí Se empoderamento Sai pelada de graça Na TV pros caras Pô, eu amo isso aí Né, vamos a isso mesmo Libertinagem e tal Mas tipo assim Se você pegar um exemplo dessa aí Não é meio que você pegar Tipo o O pior exemplo Pra objetificar O feminismo Não, porque a grande parte Todas Tipo, não tem uma feminista Que eu não conheço Que não ouça funk É difícil de achar Esses funks assim Que objetificam as mulheres Eu não entendi essa pergunta Não, tipo você falou das mulheres peladas Saliadas na rua O que que tem? Tipo assim Se você pegar um exemplo Dessa daí É a pior escolha Pra você Tipo assim Que nem Vamos falar sobre o questionismo Pegar o pior exemplo É, o pior exemplo E deixar ele como geral Sabe Todas são assim Não, mas a grande parte é assim Porque elas enxergam nisso O empoderamento Onde elas estão? Eu não tô vendo Como não? Você tá zoando comigo Entra no TikTok É que você vai ver todas Olha isso aqui, ó A Maisa postou Peraí Não é isso Peraí Essa música Não sei se pode música É fuga na dona de casa Corro atrás das piranhas Aí tipo assim Aí as meninas Tão lá postando Música E dançando Essas mulheres que se dizem As blogueirinhas que se dizem feministas Ah, direitos iguais E aí o cara fala É fuga na dona de casa O cara tá traindo a esposa Que tá lá em casa Cuidando dos filhos Indo pra balada Pro baile funk Pegar várias Que tipo de feminismo é esse, cara? E tá lá a menina Corro a pão na mão dançando Exato Então tipo assim Mano, que feminismo é esse, meu? Dá um exemplo aí de feminismo Eu? Legal Legal? Porque eu não conheço É, eu tô pensando em algo Aí as mulheres falam assim Ah, não é feminismo É femismo Quando a mulher se acha mais que o homem E não gosta do homem Me fala uma autora femista Não existe material escrito por femista Agora feminista existe Tem a Simone de Beauvoir, por exemplo A mulher A Margaret Thatcher É, assim É que a Margaret Thatcher é tipo É um pouco complicado, né? Porque ela Ela não seguia meio que uma pauta identitária Assim Eu nunca vi ela falando Sou feminista Eu nunca vi Ela falando Mas assim Essas mulheres feministas Mainstream Assim, atualmente É mais pra ganhar like e curtida Pra falar que tem direitos iguais Tipo aquela outra lá Aquela Vivi também Aquela TikToker Ela falou que é feminista Mas vê as músicas que ela tá postando Entende? Tipo Aí a galera Não condiz, né? Não condiz Se você quer tipo Que o patriarcado acabe Que os caras não enxerguem mais a mulher como objeto Para de divulgar Para de divulgar os negócios Para de fortalecer o negócio, entendeu? Então tipo É muito melhor Você se dizer uma mulher Que busca ali o direito das mulheres Tipo Indo lá e Sei lá Trabalhando, estudando Fazendo uma faculdade com a sua própria vida Tipo Eu vou lá Eu faço Tipo Tem uma menina Que eu conheci em Brasília Que ela fala Nanda, eu não sou feminista Eu sou anti-feminista E eu faço muito mais Pelas mulheres do que as feministas Porque enquanto as feministas Estão lá fazendo esse tipo de coisa Se dizendo feminista E postando vídeo rebolando Com música escrota Ela tá lá Tipo sendo uma empresária Entendeu? E tá lá Tipo um dia ela vai chegar no topo E vai falar Olha, eu sou mulher e consegui Então sabe Eu não gosto Uma vez Eu lembro que uma feminista Parou uma mulher na rua E perguntou por que ela não era feminista Só que ela deu uma explicação braba Ela falou sobre as mulheres nos hospitais Quem ficava com as mulheres nos hospitais Geralmente eram as mulheres da igreja E tudo mais E quebrou no meio Ela falou Não vejo nenhum Vocês aqui Que tá comigo Lá comigo Lá com a galera Exato É então E eu acho também Tipo acredito eu Que a maioria das pessoas Elas tipo nem sabem Do que estão falando Como aquelas pessoas Que o Arthur vai atrás Na manifestação Que ele não fala Caraca Por que você tá aqui Vai pra casa Então é mais fácil Você falar que é Do que ficar ausente Exato Porque acha que Ah mas o feminismo é tipo Uma mulher igual a homem Ah porque mulher ganha menos que homem Esse negócio também é uma falácia Que eu fiz um debate sobre isso Que a Marina Silva Tava num debate com o Bolsonaro E ela falou Ah mulher ganha menos que homem E tal Mas as mulheres tipo Elas escolhem Historicamente Até por conta da biologia delas Por conta dos gostos pessoais Elas escolhem outras profissões Que ganham diferente Do que as profissões dos homens Enquanto uma mulher escolhe ser Tipo sei lá Psicóloga Enfermeira Escolhe ser tipo Atendente O homem tá querendo ser engenheiro Tá querendo ser tipo Sei lá Engenheiro de aviação Tá querendo ser investidor São coisas diferentes Entendeu Consequentemente vai ganhar Diferente também Acredito que a argumentação Contra isso É que elas não são Incentivadas a tal A tal profissão Por exemplo Você falou assim Que os homens geralmente Vão pra aviação Tudo mais E elas não tem a Tal da representatividade Pra vendem elas Naquele nível Ah eu não preciso De uma mulher Sendo delegada Pra eu querer ser delegada Nunca me inspirei em ninguém Pra querer ser algo Tipo pra entrar na política Eu acho que isso daí É um argumento Que eles geralmente usam Tá É Ah não se sente Não se vê representada Isso Por isso que ele não tem A vontade de ser Tal coisa Ah mas pô Cabeça fraca Tem que ter alguém No lugar pra você ser Né Sim Eu vejo isso também Por exemplo Por exemplo Eu já sentei Várias coisas Não tinha ninguém Me mostrando Talvez como fosse Ai porque você é heterociso Vai tomar no nariz Privilegiado Olha o verde Nossa Nossa Uou Nasci Nossa Gente É Mas acho que eles falam Muito isso É muito dessa Sem terciarizar a culpa Porque você não conseguiu Alguma coisa Acredito eu O Thomas Sowell Eu falava isso Tipo foi Ele é na verdade Economista de Harvard E muito top também Cara de direita O cara preto Que fala sobre isso Que é contra as cotas Contra essa negociação afirmativa E ele fala muito Que hoje em dia Parece que ninguém é responsável Pelas Parece que nós não somos Mais responsáveis Pelas nossas ações Sempre outras pessoas Ou sempre nosso passado Pô porque nós Sei lá Eu vim de uma família pobre Então vou seguir Um determinismo Pra ser pobre Tipo essa ideia É sempre É isso é um É o mal da sociedade hoje Sempre você deixa O que te deixa ruim Foi o outro O que te deixou ruim Assim tudo mais É E isso deixa a pessoa doente Porque ela nunca tem culpa de nada Nem o sucesso dela Quando ela tem sucesso Ela fala Eu consegui Aí só Aí vem com tudo Não foi sorte Eu mereci A Margaret Thatcher fala isso Nunca foi sorte Foi Deus É Tem vários Tem vários Tem vários O Neymar tem isso? Tem esse aí? Tem? Nunca foi sorte Foi Deus? Foi isso que ele sabe Não Tô brincando